Nu... Uii, V nigga DS ,NA MAN MUITA PUTARIA ESSE TEIS ESTÁ, COCOETÁ MUITA PUTARIA DEVO VIDA COM ESSE CARA Druida ADDS Então vamo pro quarto comigo, felada E na cela cê tá com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa Música do cabelo batendo a sua bunda De chama de cachorra, chama de puta E te enxigar, filha da puta E te enxigar, filha da puta Te bota numa seite, te taco numa seite Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes Te bota numa seite, te taco numa seite Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Pades, 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 p Senta, 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 sua puta gostosa, senta, 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 sua puta gostosa, moça do cabelo, batendo a sua bunda de chama de cachorra, chama de puta, e te enxigar, filha da puta, e te enxigar, filha da puta, te bota no macete, te taca no macete, tem que bater na piranha dentro de quatro paredes, te bota no macete, te bater na menina dentro de quatro paredes, eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado